E aí pessoal, beleza? Quem tá falando com vocês é o Cesar. E galera, no vídeo de hoje eu não preciso nem explicar pra vocês. Finalmente vou tá fazendo sumo em banner de um personagem novo aqui no Strongest Hero. Olha o tempo que tem que eu não faço esse tipo de vídeo. Acho que o último vídeo que teve foi o de sumo no WGM Bakugou. De personagem foi nele. Agora de carta, eu fiz vídeo de sumo no banner da Toga quando ela chegou, que eu consegui pegar. E foi o último vídeo também de sumo que foi na carta da Jiro. Mas galera, é o seguinte. Hoje a Nadir chegou, eu acho que tem mais ou menos uns 20 minutos que deu 10 horas. Eu acabei entrando no jogo aqui. Já entrei logo no aplicativo que eu uso pra tá gravando e entrei no jogo aqui pra tá gravando vídeo pra vocês. Já fiz um teste aqui com o personagem. Particularmente gostei. Fiz um acerto. Ela realmente tem uma parte da gameplay que ela vai pro céu, mas não é igual a mecânica do Araraca. Mas em parte eu acertei. Na parte dentro dela eu errei. Mas tá aqui o banner dela. Saiu os banners que estavam do Aizal e do All Might. Olha o banner dela aqui. E eu vou tá fazendo sumo. Eu vou primeiramente tá gastando meus tickets, tá ok? Eu tô com 6. Eu vou gastar esses tickets até eu ficar com 76. Aí eu vou ficar fazendo single até eu chegar a 80. Aí eu vou gastar de 10 em 10. Bora ver se eu consigo pegar antes do pitch, né galera? Eu já vou começar. Eu não tenho nada... Ah não, pera aí. Pera aí galera. Eu tenho uma coisa pra gastar aqui sim. Eu tenho a minha diária. E eu já vou começar pedindo o like de vocês. Se for pra brilhar aqui que vem é o Tudoroki. Tá ok. Vem o Caminari. Vem a coisa ruim. É assim que eu gosto mesmo que venha a coisa ruim. Mas tá ok. Chega de enrolação. Deixa eu ver. Fazer um. Quando eu tô sem nada pra fazer eu faço essas coisas. Vem uma peça do Bakugou. Fazer dois. Meu dois saiu meio estranho. Tá ok. Fazer um três. É a contagem. Um quatro. Um cinco. Vá, Jiro. Não. Ela não quer vir na single. E um seis. Opa. Vem o Caminari. Meu Caminari já tá atrás dessa imagem. E agora o Bala começa a gastar jerocões. Eu vou gastar de uma single até chegar em oitenta. Fazer agora... Fazer um set. Fazer diferente. Vou deixar a tela toda. Vai que ela vem assim. Não, não vem. Tá aqui mais uma. Fazer um oito. E chegar a tela toda. Em parte, né? Porque eu não tenho mais paciência pra ficar e chegar a tela toda. E agora... É... Falta mais duas pra tá chegando. Vai que eu pego nas single, né? Eu tô querendo que o impossível aconteça aqui, tá ok? É muito raro. É muito difícil pegar nas single. Muito difícil mesmo. Acho que eu nunca pegue assim de primeira numa single. E aqui... Enchei tudo. Enchei. Enchei. É, não vi. Enchei de trouxa. Veio uma peça domineta. E agora... A última pra eu começar a fazer as multi, né? Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Fazer um 10. Fazer um N também. Não brilho. Agora vai pra as multi, né? Agora não tem enrolação. Se brilhar aqui, eu já saio no benefício. Que eu ainda vou sair com bastante hero coin. Ok. A galera tava falando... Que depois dela, deve estar chegando os outros personagens do Big Three. E assim... Se for chegar mesmo, eu quero estar com bastante hero coin. Então acho que assim que eu pegar ela, eu já vou parar de gastar hero coins. Já pode estar deixando pro próximo personagem. Tá ok. É a primeira multi de 10. No brandadinho eu pedi o like de vocês. Pedi um inscreva-se. Consegui pegar ela. Eu vou estar fazendo aqui... Um inscreva-se. Vai que dá certo. Pera aí. Inscreva-se. Minha Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! É muita sorte, galera. É muita sorte. Tá bom. Foi 10 anos antes, mas eu não gastei muito hero coin. Isso que importa. Olha aí quem veio, galera. Olha aí quem veio. Consegui pegar a Nejirohada aí. Será que eu pego... Não. Eu peguei uma peça dela e peguei... Peguei uma peça dela e também peguei uma... Uma peça só. Uma peça e consegui pegar ela. Eu acho que eu vou estar girando só mais uma. Eu vou estar girando só mais uma. O banner dela vai ficar duas semanas. Então eu vou ter bastante tempo para pegar e farmar hero coin para o próximo personagem. E também é bem possível que assim que acaba o ban dela, não chegue um próximo personagem novo. Deve chegar só no mês que vem. Então eu vou gastar mais uma aqui. Seria legal estar deixando ela 2S. Tá ok. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Eu fiz um inscreva-se e ela veio. Tá fazendo um... Tá fazendo um like. Eu já pedi, mas vou estar fazendo de novo. Deixa eu ver... Soltar. Soltei. Ela não veio. Mas não tem problema. Agora falta eu pegar aqui as recompensas. 5 disso daqui. E isso daqui que é para topar o level dela. Mas isso aí nem interessa muito. Porque eu já estou bem avançado. Bora fazer o segundo banho das casas, né? Que é os 5 tickets que eu sempre pego. Para me pegar as duas casas, só nesse 5 tickets aqui. Bora ver se eu vou dar sorte. Eu vou fazer um 6. E depois eu vou tentar fazer... Me dar uma estrela aqui. É, foi horrível. Foi horrível. Deixa eu ver aqui. Nedir errado eu vou escrever. Espera aí. Nedir. Eu vim bem para cá. Galera, meu H saiu muito estranho. Foi mal. Aquilo ali é um H, tá? Caramba, saiu muito feio. Isso saiu muito feio. Tá ok. Deixa eu ver o que eu vou fazer agora. O Nedir errado saiu muito feio. Tá fazendo um 3. Não porque tá um 3 ali em cima. Porque ela faz parte dos 3, né? Foi horrível. Foi horrível. Tem mais duas. Se for para ver as duas cartas, é agora. Vou fazer. Eu vou encher a tela toda. Encher a tela toda. Para quem tiver dúvida como é que eu faço isso, é só colocar os dois dedos na tela. Soltei. Queria a carta dela, né? Mas eu vou encher de novo. Vai que eu dou a sorte de pegar pelo menos uma das cartas dela. Eu tô com 13 mil Hiroconcho. Não acho que eu vou gastar desse bone mais, não. É. Olha, eu peguei a mesma carta ali na mancada. Assim, né? Eu tô com 13 mil Hiroconcho. Já girei aqui, peguei ela. Eu vou estar gerando uma multe aqui no banho das cartas dela. Só isso mesmo e pronto. Deixa eu ver o que eu vou estar fazendo já. Já tá basicamente no final da Zoom. Eu só vou estar entrando lá pra estar mostrando uma coisa pra vocês. Pera aí. Eu vou fazer aqui. Eu vou fazer um inscreva-se. Inscreva-se que tá dando sorte. Pera aí. Inscreva-se. Ficou muito apertado. Soltei. É, foi muito azar. Não consegui pegar as cartas não. Eu não vou gerar mais também, não. É que eu já tô muito azarado também. Mas consegui pegar o personagem. Cadê ela aqui, ó? Cadê ela? Tá, mais pra cá. Aqui, ó. Teve um inscrito que falou assim. César, pegue a Nejiri e mostre para nós. O Shib dela. E tá aí o Shib dela. Meu Deus, que coisa fofa. Eu falava antigamente que o mais fofo, na minha opinião, era o do Shigaraki. Só que agora eu mudei de ideia. Eu mudei de ideia. O mais fofo é o dela. Não tem, não. É 10 de 10. Não tem nem nota 10. É nota Nejiri e Ardo. Vou dar o nome e a nota dela. Vou pular aqui pra level 10 pra gente ver como ela é. Tá aí, ó. Olha a animação dela. Cada Shib tem uma animação. Olha, ela voa. Olha, ela voa. Aí sim, ó. Ficou bem fofinho. E aqui as skills. Vou ver qual ela eu vou estar deixando ela. Vou estar upando a minha. Aqui os chips. Os talentos. Ainda nem vi quais são os melhores talentos dela. E bora que passa ela de treino já pra estar finalizando o vídeo. Bora aqui. O que eu consigo fazer aqui, né? Só joguei lá na parte de teste com ela. Pensava que eu conseguia pegar no Pit, pô. Olha ela aqui, ó. O Q dela. Essa habilidade aqui, ó. Tem um E, que se não me engano, dá pra segurar. É, segura. Tem um W que ela vai pro A, ó. Fly. Como essa animação. Aí dá pra usar as habilidades no A. Atacar também. Tá aí a personagem, galera. Jogar personagem de novo. Bora ver qual vai ser o próximo agora, né? Tomara que eles não demorem muito pra colocar. Tá aí ela. Mas, galera, é o seguinte. Qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito do vídeo, vocês podem estar comentando. Que eu sempre procuro responder o máximo de inscritos possíveis. Já deixa o like, se inscreve. Não se esqueça que eu peguei ela fazendo um inscreva-se de vocês. Então, bora lá. Isso vai estar fortalecendo muito o meu trabalho aqui no YouTube. E é isso aí. A gente vai estar se vendo no próximo vídeo. Falou, galera. Tchau, galera.